Eu me dei a ingrata missão de imitar o João de Gilberto Pra que ela chegue bem mais perto E entenda de uma vez por todas que eu sou talentoso Talentoso Amanhã talvez chorar Mas vou armar uma lutreta Vou dar a volta no planeta Porque dor de cotovelo Não é sensual Eu sou sensual Talentoso Charmoso Só ela não vê Só ela não vê Mas um dia Ela há de me ver Andando descalço Os sapatos nas mãos Com aquele sorriso Escracho Tesão E ela vai perceber Para sempre Esse cara Tem talento Talentoso Charmoso Vitorioso 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 Ela não vê Ela não vê Mas um dia Ela há de me ver Andando descalço Andando descalço Os sapatos Nas mãos Com aquele sorriso Escracho Tesão E ela vai perceber Para sempre Para sempre Altogether Esse filho da puta Tem talento Talentoso Talentoso Charmoso Vitorioso Vitorioso Só ela não vê Falmizado Feliz 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 Feliz